É manifestamente uma honra e um privilégio para as Associações Oficiais de Forças Armadas e para mim próprio poder contar com a vossa presença hoje, neste local e nesta cerimónia de posse, dos novos Corpos Sociais da Associação Oficiais de Forças Armadas. A disponibilidade demonstrada para estarem connosco, todos vós, neste momento, tão importante a nossa vida associativa, representa um sinal equívoco de amizade, cambradagem e de reforço do nosso relacionamento institucional, que marcadamente nos sensibiliza e que reconhecidamente destacamos. Eu relevo que, se reveste, sejam permitidos destacar a presença do Dr. Marco António Costa, como representante de Sua Excelência e o Presidente da Assembleia da República, assim como dos ilustres deputados representantes dos grupos parlamentares dos partidos políticos, com assento naquele órgão de soberania. Igual modo, sublinhava a presença do representante do Sr. Ministro da Defesa Nacional, bem como representantes dos chefes da maior general das Forças Armadas e dos chefes de gestão maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. Uma palavra especial para o Sr. Almirante Bel Gomes, como Presidente da Direção do Grupo de Reflexão Estratégica Independente, bem como para o Comendador José Ruda, Presidente da Direção Nacional da Associação de Seficientes Forças Armadas, e ainda para o representante do Presidente do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, o IASP. Referio também a presença dos Srs. Representantes de algumas entidades autárquicas, em particular o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Almada. Assinado igualmente a presença de representantes de várias organizações de índice sindical e associativa, nomeadamente da CGTP e do UGT, esta última na pessoa do Sr. Secretário-Geral Adjunto, bem como dos Presidentes do Sindicato Nacional do Ensino Superior, dos Sindicatos Mostrados do Ministério Público e da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Finalmente, deixava uma particular saudação para os dirigentes e representantes das Associações Profissionais Militares e das Associações Socioprofissionais e Sindicais das Forças de Segurança. E hoje, aqui quisermos estar presentes. A todos um obrigado. Bem-á. Aplausos